Olá, eu sou o Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Um dos mais importantes ambientalistas brasileiros, nosso convidado de hoje foi agraciado em 1999 com o Prêmio Global 500, premiação patrocinada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, agência da Organização das Nações Unidas ONU, com o objetivo de congratular personalidades com contribuições extensas a partir de programas e projetos construídos a fim de preservar o meio ambiente da destruição humana. Autor de diversos livros, é editor do Jornal do Meio Ambiente e criador da Rede Brasileira de Informação Ambiental, a Rebia. Converso hoje com o escritor e ambientalista Vilmar Berna. Nesta terça, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza tem a honra de receber Vilmar Berna. Escritor, jornalista e ambientalista, recebeu da ONU em 1999 o Prêmio Global 500 para o Meio Ambiente. Autor de vários livros, entre eles O Desafio do Mar, A Criação e a Ação Humana e O Tribunal dos Bichos, que o Mar Berna fundou e colabora voluntariamente na edição da Revista do Meio Ambiente e do Portal do Meio Ambiente. Estes, distribuídos gratuitamente com o objetivo de contribuir na formação de uma nova consciência ambiental. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer conversar com você. Sim, e da minha parte também, participar desse projeto, eu me sinto muito honrado, viu, Magelo? Agradeço a todos vocês e, inclusive, aos telespectadores, aqueles que vão nos assistir conversar. Vilmar, quem nasce primeiro, jornalista ou ambientalista? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Imagina um jornalista que cubra a área de esporte, por exemplo. Ele precisa ser um atleta também? Não. Um jornalista que cubra a área de meio ambiente, ele precisa ser um ambientalista também? São coisas diferentes. O ambientalismo é o exercício da cidadania. E o jornalismo é um exercício profissional de traduzir, transformar informações, buscar os dados. Eu, por um acaso, sou ambos. E fui um dos primeiros a buscar o jornalismo ambiental, não por um objetivo profissional, mas por um objetivo de cidadania. E aí eu vou discorrer um pouco mais sobre isso. Porque há um momento em que o jornalista atrapalha o ambientalista e vice-versa. Isso é uma coisa interessante. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, ainda na ditadura militar, a gente estava tentando entrar na usina nuclear, porque aquilo lá era fechado, segurança nacional, plena ditadura. E a gente não conseguia ter acesso. E como jornalista, não conseguia. Porque a segurança nacional não dava informação, nada a declarar, ponto final. Então, como é que a gente fez para ter acesso lá? A gente entrou na justiça como ambientalista, aí já não é mais o jornalista, é o ambientalista, entrou na justiça pedindo ao juiz para a gente produzir provas antecipadamente para depois promover uma ação ou não, se as provas indicassem que não. Foi o ambientalista que me permitiu entrar na usina nuclear em plena ditadura militar. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, a gente levou depois, fomos com o NED na usina, com especialistas, e aí detectamos uma série de problemas, lixo nuclear mal acondicionado, a radioatividade para o meio ambiente não tinha, mas descobrimos que a água saía do sistema de refrigeração terciário da usina, saía para o meio ambiente 4 graus de temperatura, quando a resolução do Conama diz que o máximo é 2. Ou seja, a usina nuclear violava em 100% uma norma do Conama. E fomos descobrindo uma série de coisas. Aí entrou o jornalista. O jornalista pegou o que o ambientalista foi lá conseguir e fez matéria e a gente denunciou, descobriu que não tinha plano de contingência para evacuação de nada. Enfim, isso eu estou falando lá de trás, quase, sei lá, 20 anos atrás. Bom, sim, a gente estava na ditadura. Agora vou explicar o contrário. Como é que o jornalista atrapalha o ambientalista? Usando ainda o mesmo exemplo do nuclear. Eu já trabalhava como técnico assessorando a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e uma vez eu recebi um disquete. Ainda naquela época do disquete do passado, recebi um disquete dentro de um envelope anônimo e dentro daquele disquete tinha uma prova de raio-x. Você colocava no computador um monte de coisa de raio-x. Eu não entendi nada daquilo. E aí veio uma cartinha onde falava assim, esta prova mostra que a solda que está sendo feita no reator da Angra 2, porque ela ainda estava sendo construída na Angra 2, as soldas de alta segurança que eles estão fazendo no reator estão com fissuras. E isso vai... Imagina quando ligar isso aí, você vai ser uma bomba atômica. Bom, o que o ambientalista faria nesse momento? Pô, chamava a imprensa coletiva e isso é um escândalo. Aí entrou o jornalista. Falei, opa, peraí. O que o jornalista tem que fazer? Cotejar a informação. Será que isso é verdadeiro? Pô, não sei. O que é isso? Eu não conheço isso. Aí de novo procurei o Pinguele, porque o maior patrimônio de um jornalista é a rede de relações e de informações que ele consegue construir ao longo da vida dele, que é uma rede de credibilidade. E na ocasião, o Pinguele era a minha referência para tudo que envolvesse o nuclear. Aí eu procurei ele e falei assim, Pinguele, olha que absurdo o que eu recebi aqui. Vamos procurar a imprensa. Aí o Pinguele falou para ele, Filmar, nem precisa me mandar isso. Como não? Estou com um disquete aqui. Não, não precisa me mandar isso, não. Isso aí é prova do... Isso é normal. Toda vez que você faz uma solda de segurança, seja num casco de navio, seja num tubo de refrigeração de usando nuclear, você vai, passa um aparelho de raio-x, porque você não consegue, o olho humano não consegue encontrar fissura. Aí passa o aparelho de raio-x, identifica que tem... O raio-x identifica que ali tem fissura. Aí você vai e solda de novo, até não ter mais fissura. E aí eu peguei aquilo e não botei aquilo para frente. Aí então, eu fui descobrir, pela deputada Eloneida Esturda, já falecida, que é grande amiga, almoçava comigo todo dia, e ela falou, Filmar, fui procurado pelos sindicalistas de Jango dos Reis, eles estão muito chateados com você, porque encaminharam a denúncia para você, e você botou isso dentro da gaveta, que você está compliciado com a usina nuclear, que não sei o que... Aí eu expliquei para Eloneida. Eloneida, esse pessoal lá, que agora você está me dizendo o nome, foi do sindicato de lá, que estavam numa guerra com ingestores, que estavam em uma guerra com ingestores, que estavam em uma pegadinha para mim, porque sabe que eu sou um ambientalista guerrido, que eu luto, vou lá em frente, e já consegui, no passado, entrar na usina nuclear, coisa que ninguém tinha conseguido, e agora, de novo, eles pegaram, vou mandar isso para o Vilmar, mas vai fazer um escândalo, a gente vai conseguir aumento de salário, que vai parar essa usina, vai parar tudo. E isso não aconteceu, e eles ficaram danados comigo, por causa disso. Aí, o jornalista salvou o ambientalista. Então, aquela tua pergunta inicial, ela já tem esses dois desdobramentos. quem cobre é esporte. Um jornalista que faz futebol, não precisa entrar em campo para jogar bola. Da mesma maneira, um jornalista não precisa ser ambientalista para exercer a profissão dele. Até porque, a usina nuclear tem jornalista dedicado à questão ambiental. Só que ele não está pelo lado do meio ambiente, está pelo lado da instituição, de preservar a instituição. E se você, você até pode, como um cidadão, fazer uma escolha ética, eu não vou trabalhar para o inimigo. Eu não vou trabalhar para a indústria da soja, não vou trabalhar para a indústria nuclear, não vou trabalhar para a indústria química poluidora, como jornalista no campo ambiental, porque todos eles têm interface com a questão ambiental. E aí você, enquanto cidadão, fala assim, o ambientalista em mim não aceita que o profissional vá se dedicar a essa indústria que eu combato. Tudo bem, isso é uma escolha do cidadão que impacta no profissional. Por que que impacta? Porque restringe a sua capacidade de profissionalmente ganhar a sua vida. Você só vai poder trabalhar onde? No Greenpeace, no WWF, só em organizações que, do ponto de vista da cidadania, fazem essa luta. Então, é sempre essa discussão que a gente está tendo aqui sobre jornalismo e ambientalismo, é uma discussão candente, ainda vivo até hoje, dentro dos meios jornalísticos. E eu posso conduzir com tranquilidade essa discussão, porque eu estou em ambos os lados. Eu tive agora o Encontro Nacional de Jornalismo, que foi no Acre, aconteceu lá no Acre, e eu estive lá, exatamente falando, conversando sobre, esclarecendo aos colegas sobre isso, porque eles ficam sempre naquela dúvida, às vezes, combatendo o jornalismo ambiental como se isso fosse um mal. E não é necessariamente um mal. Jornalista é jornalista. Ele tem que pegar os fatos, contrapor fatos, escutar o outro lado. Um ambientalista, não, ele é um cidadão. Eu vou escutar o outro lado, coisa nenhuma, eu quero é combater o outro lado, eu quero que o outro lado desapareça, sabe? Que pare com a atividade dele, eu quero que o caçador pare de caçar, eu quero que o desmatador pare de desmatar, que o cara que queima, para de queimar, né? Então, eu não quero conversa com esses caras. Esse é o ambientalista. Como jornalista, não. Eu preciso ir lá conversar com o caçador, eu preciso ir lá conversar com o lenhador. Maravilha, Vilmar. Você acha que o movimento ambientalista no Brasil nasce na década de 70 com o Lutzenberg e a Agapão? Sei que o Lutzenberg foi uma fonte de inspiração para você, você como sulista, né? E, de certa forma, você acha que essa história está um pouco esquecida? Sim, mas eu acho que a geração de hoje já não se liga muito nisso. Aí, são vários assuntos. Primeiro, você definir o que é ambientalismo. Ambientalismo é um largo espectro do ambientalismo, né? Então, você tem o ambientalismo de Estado, porque você faz ambientalismo no setor público, você tem Secretaria de Meio Ambiente, você tem Conselhos de Meio Ambiente, você tem Ministério do Meio Ambiente. Então, você, como ambientalista, pode trabalhar em gestões públicas como ambientalista. Você tem o ambientalismo de ativismo, que é esse das ONGs, de combate, né? Você tem o ambientalismo de projetos, que são aqueles que vão lá salvar a Arinha Azul, etc., etc. Então, o ambientalismo, o Eduardo Viola fez um trabalho muito interessante na década de 70, onde ele tentava entender o que era essa coisa chamada ambientalismo e como ela se distribuía por vários aspectos. Você tem o ambientalismo legislativo, tem gente que hoje atua produzindo leis ambientais para transformar a realidade. O pano de fundo de tudo isso é a necessidade de mudança, Magela. E essa necessidade começou na década de 70 e continua hoje, tão candente quanto foi antes. Nós, dessa geração mais passada, os dinossauros ambientais, a gente conseguiu chegar até uma eco 92. A gente conseguiu o relatório do futuro comum. A gente conseguiu sair de uma época onde o meio ambiente praticamente não tinha legislação nenhuma, a não ser o Código das Águas de 34, para um arcabouço legal enorme. Hoje você tem leis ambientais muito severas, você tem curadoria de meio ambiente no Ministério Público. Eu tive o prazer, junto com o doutor Pertes, criar a primeira aqui no Rio de Janeiro, dentro do Ministério Público, uma curadoria especializada para meio ambiente. Enfim, por quê? Não é porque eu tenho, sei lá, algum mérito próprio, né? Mas é porque eu estou há tanto tempo nessa luta, cara, que é muito difícil você, em 40 anos, não ter aprendido alguma coisa, nem ter sido líder de alguns movimentos. Eu tive essa oportunidade, dentro do meu contexto, de produzir a mudança. E é esse o apelo que eu faço para a turma que está hoje chegando, né? E com esse olhar preocupado com essa questão. Nós temos, hoje, Magela, para simplificar, dois grandes modelos de desenvolvimento, né? Eu estou simplificando, porque existem mais. Mas existem dois modelos de desenvolvimento. Um modelo insustentável e um modelo sustentável. Esse modelo sustentável começou... A ideia dele foi parida em 1963, quando houve o relatório Bronte do Nosso Futuro Comum. E aí, a partir dali, o termo sustentabilidade ganhou toda uma dimensão que não existia antes, né? O desenvolvimento que se quer, ele precisa ser ambientalmente correto, ele precisa ser socialmente justo, ele precisa ser economicamente sustentável também. Quer dizer, que ele também se apoia. Ele não pode viver de não ter dinheiro. Ele tem que produzir dinheiro, mas o ambientalista, ele não é inimigo do progresso. Ele não é inimigo do lucro, nem é inimigo do dinheiro, sabe? A questão é como é que você obtém esse lucro. Você obtém destruindo o meio ambiente? Você obtém produzindo poluição? Você obtém produzindo desigualdade social, onde você não distribui o resultado desse trabalho que você está fazendo? Então, esse modelo de desenvolvimento é insustentável, até por uma questão de física. Só a pegada ecológica que a humanidade tem hoje, sobre o planeta, já precisa de quase que três planetas-terra de recurso. E por que, então, que você, tirando muito mais recursos do planeta, você consegue que o planeta ainda consiga ir atendendo às necessidades das pessoas hoje? Por que você tem a miséria? Por que tem gente que está pegando menos? A miséria faz parte do modelo injusto de desenvolvimento. Porque se eu tiro mais do planeta, por que eu tenho poder, por alguma razão, enfim, poder de Estado, poder de meio de produção, e eu estou tirando muito do planeta, por que eu posso fazer isso? Porque quem está tirando muito pouco, ou se beneficiando muito pouco desse desenvolvimento, não está reclamando, ou não está podendo reclamar. Entende? Então, a miséria, a pobreza, embora, na palavra das pessoas, seja algo que deva ser superado, na prática da economia das instituições, ela é algo desejado por esse modelo de desenvolvimento. porque, veja bem, Magela, se você tem 10 frutas numa tigela, você vai lá pegar 9 para você, você sozinho pega 9 para você, e o resto das pessoas tem que pegar aquela fruta que sobrou e dividir entre eles, isso só é possível, porque a maioria que está pegando essa única fruta que sobrou, não está reclamando de você ter pego sozinho as 9 primeiras. Então, o modelo de desenvolvimento, ele depende que a miséria e que a pobreza existam, permaneçam e se introjete na cultura das pessoas, de tal forma que as pessoas comecem a achar que quem pode pegar 9 frutas é porque tem mais mérito, é porque trabalhou para isso, e quem só tem que dividir uma com um monte de gente é porque não se esforçou, é porque é preguiçoso, é porque não trabalhou decente, não quis estudar, sabe? Então, Magela, a questão ambiental, ela tem uma dimensão social muito integrada, tanto é que uma coisa não separa da outra, na minha opinião, né? E nós temos, então eu estou me referindo ao modelo que precisa ser mudado, ele ainda não foi mudado, Magela, ele ainda é o modelo que está dominando hoje no mundo, embora, do ponto de vista das utopias, para um novo modelo, isso já começou em 83, né? Quando houve o desenvolvimento da ideia mundial da sustentabilidade, depois houve aqui no Rio de Janeiro, a Epo 92, onde se fez... Desculpe de interromper, mas eu queria exatamente entrar na década de 80 agora com você, foi quando, a década que você se dedicou mais especificamente aos movimentos das ONGs, na época em que você criou a Univerde, e criou Defensores da Terra e militou mais nas ONGs, né? Você acha que a década de 80 foi a grande década do despertar do interesse público pelas questões ambientais? E depois a gente chega na década de 90? É bom, é bom você falar de contexto, mas deixa eu só terminar a minha preleção. por que que é importante a gente continuar... Por que que é importante a gente não perder esperanças sobre a causa ambiental? Administrações públicas vêm e vão. Uma é melhor, outra é pior, uma avança, outra retroagem. Isso acontece, é do jogo democrático, a alternância de poder. Então, eu não vou ficar aqui desesperançado porque a atual gestão é muito ruim para o meio ambiente, porque a gente teve avanços antes e vai ter avanços de novo se a gente tiver cidadãos imbuítos desse processo de mudança e que não perca nem essa esperança, nem só a utopia de que a gente deve abandonar o modelo insustentável de desenvolvimento e injusto e deve abraçar um modelo sustentável e aí toda vez que você fala sustentável, você tem que perguntar sustentável para quem, cara pálida? Sustentável para todos, para as gerações que estão aí e para as gerações que não estão, mas que já vão depender do como é que a gente está lidando com o recurso hoje. E não só para a espécie humana, porque nós não somos uma ilha, a gente não consegue sobreviver sem as demais espécies, mas também para garantir a biodiversidade e as outras espécies. Daí a importância do conhecimento, porque se você conhece os ciclos da natureza e os limites que a natureza tem, você compreende que nem tudo é recurso para o desenvolvimento. Por isso as unidades de conservação, por isso a faixa marginal de proteção, por isso a proteção de nascentes, por isso as áreas de preservação permanente em topo de morro, a margem de rio, etc. A natureza, ela tem limites, ela não pode ser explorada ilimitadamente. E se a gente destruir esses mecanismos naturais de conservação, a gente vai comprometer a sobrevivência de nossa própria espécie, porque o planeta ele não está nem aí, essa coisa, a poluição, a degradação, um simples vulcão, Magela, produz mais impacto ambiental que todas as atividades humanas juntas. E o planeta resiste, o planeta já passou por mais de seis extinções em massa, isso é pinto, o planeta não está sob risco nenhum, não. Sabe, quem está sob risco que é a espécie humana, então ou a gente muda ou a gente vai desaparecer, porque essa é uma tendência natural da biologia. E aí eu volto, você me pediu que eu falasse sobre a década de 80, mas eu preferia voltar para a de 70, porque tem assuntos lá que importam para você entender a década de 80. Na década de 70, na verdade, quando você se referiu a Lutzenberg, Lutzenberg já é uma fase, vamos dizer assim, uma fase dois da história do movimento, do qual eu participei, eu sou gaúcho, e eu trabalhei com o Lutzenberg junto, eu era muito jovenzinho, mas, enfim, a gente acompanhava, ele ainda era diretor da Bayer, trabalhando para produzir agrotóxico, mas a cabeça dele já ia lá, vinha cá e acabou abandonando tudo aquilo e virando um dos melhores ambientalistas que esse país já teve. Mas, antes disso, já havia um movimento ambiental acontecendo, que era da FBCN, principalmente, que produzia muito conhecimento, fazia coisas interessantes no campo, muitas legislações nasceram com o trabalho da FBCN. Depois, na minha opinião, a FBCN se perdeu, claro, tudo tem um ciclo, começa, termina, eu acho que a FBCN cumpriu um papel, está certo? Mas, lá na década de 70, em plena ditadura militar, já havia o debate sobre a questão ambiental, sobre as baleias, sobre várias questões. E é importante, Magela, quando você me pediu que eu falasse um pouco da minha história, eu tinha nove anos de idade, mais ou menos isso, nove anos de idade, quando aconteceu a ditadura militar no Brasil. Então, eu vivi praticamente toda a minha juventude dentro de um regime de ditadura militar. E se você, as pessoas recordam, nessa ocasião, quando houve a ditadura no Brasil, o golpe militar no Brasil, o mundo estava saindo de uma guerra do Vietnã que não tinha saído ainda. O Estado dos Unidos estava tentando encontrar uma saída honrosa onde ele dissesse que ganhou a guerra do Vietnã tendo perdido a guerra do Vietnã. Os monges se imolavam em praça pública. Os estudantes universitários americanos faziam passeatas, protestos contra a guerra do Vietnã. E eu, nessa época, tinha 14 anos, tinha 13 anos. Eu cresci. Esse era o contexto que eu vivia. Quer dizer, um gaúcho que morava, nessa época, eu vivia no Rio Grande do Sul tendo uma visão pacifista por conta da questão do Vietnã, tendo uma visão de resistência por conta da ditadura militar e que eu acabei sendo preso aos 14 anos de idade. E aí, fiquei até aos 18, dentro do sistema prisional. E aí, isso é uma outra longa história. Mas, tem a ver com o meio ambiente. Eu não comecei minha luta como ambientalista. Eu comecei minha luta como pacifista e humanista. E, meu tempo de prisão, para mim, foi excelente porque, é engraçado eu falar isso, mas foi excelente porque eu pude ler muito. Ler muito. Eu lia muito. E aí, tem episódios que, enfim, aí fica difícil de explicar aqui por que eu conseguia ler muito na prisão. Por que eu não participava no pátio com os outros menores que estavam presos. Enfim, é porque eu descobri que a solitária era castigo. Então, quando você se comportava mal, você ia para o castigo, porque era solitária. E, na solitária, eu tinha acesso à biblioteca. Então, eu falei, esse aqui é meu lugar. Com o Lutzenberg, a luta ambiental começou a tomar um aspecto um pouco mais de ativismo, mas não perdeu o aspecto acadêmico. Com a FBCN, a luta ambiental é praticamente acadêmica. não tinha movimento na rua. Com o Lutzenberg, ela começou a ganhar um aspecto mais de ir para a rua, de movimentar massas. Mas, é só mesmo lá para o final de 85, por aí, é que o movimento ambiental começou a ganhar esse aspecto ativista, voluntariado, das pessoas irem para a rua protestar, etc. e eu acompanhei essa luta desde a década de 70. Agora, uma coisa interessante que eu estava explicando, que eu comecei minha luta como pacifista e humanista, é que a questão ambiental não era ainda uma questão presente na minha vida, embora eu já lesse uma série de autores que mexiam, já tocavam nisso, porque Marx, por exemplo, e eu li bastante Marx, ele fala muito pouquinho de meio ambiente, para ele é processo de produção mesmo, Adam Smith também, já no lado pela direita, fala de meio ambiente também no campo de usar recursos, quer dizer, o pensamento ambiental, ele é muito novo, você não pode se basear naqueles autores do passado que, se para o pacifismo e para o humanismo, você tem como encontrar bibliografia de mil anos, para o ambientalismo, você não tem, é tudo muito novo, sabe, é da década de 70 para cá que as pessoas começaram a pensar a questão ambiental e compreender a questão ambiental, até então, o ser humano era considerado um ser superior, a natureza era considerada fora do ser humano, então, eu posso usar a natureza como eu bem entender, que nada que eu fizia ela vai me atingir, então, são conhecimentos muito recentes tipo uma filosofia do meio ambiente aonde poucos autores até hoje se debruçaram para produzir uma filosofia ambiental decente, e nem eu me sinto qualificado para isso, senão me dedicaria a isso, né, pois bem, o que que fez com que eu saísse da luta pacifista e humanista sem abandonar, mas o que que fez com que eu atentasse para a questão ambiental, isso é uma história interessante, né, aconteceu quando, na época em que eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, os padres salesianos encontraram lá, foram na, que eu estava na FEBEM, do Rio Grande do Sul, e disseram, qual jovem aí que merece uma oportunidade, aí todo mundo indicou a mim, né, mas esse cara vive na solitária, vive criando problema, não, mas ele é muito inteligente, leva, pronto, aí me levaram lá para a escola de padre, só que eu sou, eu já era ateu, continuo ateu até hoje, então era uma dificuldade que eu tinha com os padres, né, hoje não, hoje eu sou um ateu mansinho, eu nem discuto esse assunto, mas na época eu era um ateu debochado, então eu questionava os padres, enfim, era, rapaz, eu diria que sou um adolescente muito enjoado, então, os padres me levavam para caçar, porque no Rio Grande do Sul existia a cultura da caça que já não tinha mais no Brasil, e aí os padres, eu falava assim, pelo meu lado pacifista, eu falava assim, eu não toco em arma, eu não boto a mão em arma, aí os padres, mas toda a escola vai para a caça, você não pode ficar sozinho aqui, não tem nem ninguém para ficar te acompanhando, você vai ter que ir com a gente, gostando ou não de caça, você vai ter que ir, eu falei, tá bom, eu vou, mas eu não pego em arma, aí ele fala, não, mas faz o seguinte, você fica no acampamento vigiando o acampamento, não tem nada para vigiar lá, mas era o jeito que eles encontraram para o acampamento, e aí, e os menores, e os padres lá, atirando, naquela, naqueles ratão do banhado, aquela grama toda, eles nem viam no que que atirava, não viam a caça, era aquelas espingardas que espalhava chumbinho, eles viam uma moita se mexendo, podia ser vento, podia ser um bicho, eles atiravam, depois ia ver lá o que que matou, era uma caça nesse nível, né, e aí eu estava no acampamento, do lado, do outro lado, e de repente, apareceu um ratão de banhado, com os filhotinhos, e olhando para mim, com o olho arregalado, desse tamanho, aí houve ali, uma ligação, que eu não sei explicar, mas a partir daquele momento, eu passei a me dedicar à causa ambiental, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, aí o que que eu fiz, eu falei para o ratão, se manda rapaz, corre daí que vão te pegar, aí chotei ele, ele saiu correndo, né, e aí o que que eu fiz, eu, naquele, naquela, naquele afã, né, me meti no meio da, do descampado, onde o pessoal estava caçando, comecei a pular, a gritar, para espantar a caça mesmo, toda, para ninguém conseguir caçar mais nada, naquele dia ninguém caçou mais, e aí também eu passei, nunca mais passaram a me levar para a caça, e aí, aquela coisa, aquela ligação, do meu olhar, com o ratão do banhado, aquilo mexeu comigo, e aí eu, comecei a ler mais, sobre o meio ambiente, até que encontrei a carta, do cacique Cito, né, quando os Estados Unidos, quis comprar a terra, do cacique, né, e aí o cacique falou para ele, olha, eu entendo, o presidente dos Estados Unidos, que é uma generosidade sua, me fazer essa proposta, de comprar a minha terra, porque até então, vocês têm tomado tudo, de todo mundo, né, mas, então eu me sinto lisonjeado, de você chegar aqui, e se propor para comprar a minha terra, porque se você quiser, você vem aqui e toma, mas como é que eu posso vender, essa terra que é sagrada para mim, eu não sou dono dela, para vender nada, né, como é que eu posso vender, o barulho das folhas, o som do vento, o cheiro das flores, aí começa aquela poesia longa, né, que, essa carta do Cito, né, aí aquilo ali foi a fundamentação que faltava para eu dedicar o resto da minha vida a essa causa, né, e depois acabou virando minha profissão, mas não inicialmente, durante muitos anos, eu militei, voluntariamente, eu trabalhava no setor editorial, até bastante tempo, né, trabalhava com editora, era revisor tipográfico, jornalista, revisor tipográfico, depois copydesk, né, trabalhei na editora Sedibra, trabalhei na Bruguera, trabalhei na editora Tecnoprint, trabalhei na editora Record, tive uma longa carreira no ramo editorial, até que acabei indo, essa causa ambiental acabou cada vez ocupando mais minha vida, porque chegava nos finais de semana, eu com meus filhos pequenos, eu saía, eu ia para dentro do manguezal, lutar contra a prefeitura que jogava lixo dentro do mangue, eu ia lutar contra, aqui na APA de Guapimirim, São Gonçalo, nem tinha APA ainda, aí a gente ajudou a criar uma área de proteção ambiental, embora eu defendesse uma reserva biológica, perdi, virou uma APA, eu falava que aquilo era uma APA, era uma unidade de conservação covarde, porque, como é que você vai dizer que o manguezal é uma APA? Ali não dá para fazer mais nada, só pescador mesmo ali, então o poder público, em vez de ir lá para não desapropriar a terra, foi e criou uma APA, eu por mim tinha que ser reserva biológica. Bom, aí, eu levava meus filhos para lá, comecei a lutar contra a prefeitura por causa da lixeira dentro do manguezal de Itaoca, depois descobri que a Sergi, antiga Sergi, estocava Ascareu, que é um veneno perigosíssimo, de refrigerante, de transformadores, que é cancerígeno, mutagênico, teratogênico, dentro de um terreno lá em Guaxindiba. Depois descobri que o então Moreira Franco queria fazer uma lixeira dentro de uma área verde no engenho pequeno, que tinha tudo para ser um parque estadual. Então, a luta começou a se desdobrar de tal maneira, e aí eu comecei a receber as ameaças de morte, porque isso é natural. Quando você começa a nadar contra a corrente, quando você vai contra o status quo, esteja certo, você vai ser perseguido. E eu comecei a ser perseguido. Mas, por, sei lá, por resiliência, ou talvez por uma certa estupidez mesmo da minha parte, tão comprometido com o meio ambiente eu estava, que eu nem percebia a minha vida. Aliás, Chico Mendes, que foi meu colega de Global 500, viveu isso também, tão comprometido ele estava com a causa que ele defendia lá, que ele falou, mas Chico, você vai morrer. Bom, então eu vou morrer, porque eu não vou parar de lutar. Então, tem esse aspecto da questão ambiental. Nós, por exemplo, só para ilustrar mais isso ainda, como é que chega ao nível do comprometimento pessoal com a causa, que é uma coisa que só mesmo quem tem consegue compreender. Nós tivemos um, foi um contemporâneo meu, enfim, o Franselmo, lá no Mato Grosso, ele um lutador pelo Pantanal, eu fui lá várias vezes para lutar junto com ele, na questão do Pantanal, e o governador queria botar usina de álcool no Pantanal, ou seja, aquele chorume, tudo aquilo, ia acabar com o Pantanal. aí ele simulou na praça. Você sabe o que é simular? Por causa daquela experiência com os monges budistas que simulavam, tocavam fogo em si, morriam, protestando contra a guerra do Vietnã, o Franselmo fez a mesma coisa aqui no Brasil, e isso não conta na história, a história ambiental ignora isso. Alguns dizem que o Franselmo tinha depressão, coisa nenhuma. Como é que o cara com depressão era um guerreiro ambiental? Ele levantava todo dia da cama para ir brigar pelo meio ambiente? Disseram que ele se suicidou, suicidou coisa nenhuma. Existe uma diferença grande entre simular e suicidar. Ele fez um ato de protesto ali, e aí a gente depois, eu fiz questão de voltar lá com a viúva dele, com o filhinho dele, e chamei a imprensa para deixar claro, gente, vamos parar com essa história de depressão e de suicídio. houve aqui um ato político, público, de protesto em que um brasileiro se molou em defesa do Pantanal. E aí a gente conseguiu reconstruir a história que estava toda mal contada lá no Mato Grosso. Pois bem, esse gajamento ambiental começou a me dar ameaças de morte. E eu falei, bom, eu preciso criar uma organização para que ela passe a ficar à frente, não um vil maderna, e sim uma organização. Aí cheguei aí no Rio de Janeiro, comecei lá por Ipanema e existia a Covid, porque isso é uma outra coisa interessante também de lembrar. Na década de 70, 80, a gente não tratava de um movimento ambiental, tratava de comunidade alternativa, tratava de um outro jeito alternativo de ser. Não era só no meio ambiente, era na educação, era na saúde, era em tudo. Então, a gente propunha um outro modelo de desenvolvimento que não era nem dentro do campo da sustentabilidade, mas era no campo de uma sociedade alternativa. Então, eu ajudei a fundar em Ipanema a Cooperativa da Vida, que a gente tratava de educação ambiental, de vários assuntos. Mas eu estava em São Gonçalo, que é um lugar extremamente pobre, onde eu precisava adequar o ecologês às carências da população. Sabe? Então, em São Gonçalo, não era sobre planta e bicho que eu tinha que falar, era sobre esgoto, era sobre o problema social, enfim, eram outros assuntos. E o ser humano era quem estava sendo mais agredido ambientalmente. Então, com isso, a gente fundou a Univerde, que existe até hoje ainda, e com o passar dos anos, enfim, a gente conseguiu várias vitórias, né? Eu consegui, inclusive, que a Fazenda do Colubandê, que vocês devem conhecer, um dos prédios históricos mais importantes do Brasil, que inspirou os Canemai a fazer o Palácio do Planalto, aquelas colunas, foi ali, a Fazenda do Colubandê, aqui em São Gonçalo. E a gente, eu fui ao Moreira Franco, que era então governador, e consegui criar o Batalhão Florestal, né? Que foi uma luta nossa! E aí, o Batalhão Florestal foi criado ali e ocupou o Fazenda do Colubandê por mais de 20 anos, e o Fernandes, que foi o último comandante, na época ele era aspirante, é nosso amigo hoje, de grupo de WhatsApp, né? Depois disso, isso tudo se desdobrou, se criou delegacia de meio ambiente, de polícia de meio ambiente, a curadoria do Ministério Público, que eu já falei, com o Dr. Pettersen. Então, foi muita luta de muitos anos, sabe? E aí, eu fui chamado para o Rio de Janeiro para dar uma assessoria ao Carlos Mink, então, que era o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, para ajudar a produzir leis na área ambiental. Foi aí que eu me desliguei profissionalmente da minha função de jornalista no ramo editorial, e passei a me dedicar, então, exclusivamente à ecologia. E aí, fui trabalhar, passei quase 10 anos trabalhando na Assembleia Legislativa, fiz mais de 40 leis nesse estado, claro, assinado pelo mim, algumas pelo mim, que outras pelos deputados da Comissão de Meio Ambiente, só para citar uma das leis, entre as 40, portanto, é muita história, né? Eu ficava muito chateado quando eu ia, por exemplo, na Reserva Biológica da Praia do Sul, aqui na Ilha Grande, e os pescadores, os caissaras, que viviam ali há mais de 200 anos, eram considerados um estorvo, não podiam fazer, não podiam criar uma galinha, não podiam pescar nas lagoas quando o mar estava grosso, não podiam ir na mata plantar uma banana, não podiam viver como eles sempre viveram. A Reserva Biológica chegou muito depois deles, e a Reserva Biológica, vocês sabem, é a unidade de conservação mais restritiva que existe. Então, eu achei aquilo de uma injustiça, porque eu não quero defender o meio ambiente e as leis ambientais passando por cima do direito das outras pessoas, porque se você faz isso, você pressupõe que os seus direitos podem ser desrespeitados. Então, eu somei na luta com os caissaras e consegui criar no Estado do Rio de Janeiro uma lei que garante aos povos tradicionais que vivessem antes da criação das unidades de conservação, há pelo menos mais de duas gerações no mesmo lugar, o direito de permanecerem na terra e de não serem mais colocados para fora. Então, eu não quero, em nome das plantas dos bichos, sacrificar os seres humanos isso não existe. Então, eu consegui aprovar essa lei e consegui aprovar uma outra também, eu ia falar só de uma, eu vou falar de outra, porque ela é muito interessante, a do Roya Tecológico. Eu fui no Paraná, porque eu sou autor de mais de 20 livros publicados e o Colégio Positivo Júnior, lá em Curitiba, adotou meus livros durante cinco anos seguidos e eu ia sempre ao Paraná. E na época da Constituição, tanto é que em São Gonçalo, eu ajudei a fundar os plenarinhos pró-constituintes e a gente ajudou a escrever o capítulo de meio ambiente da Constituição. Eu, inclusive, mandei, colaborei bastante com o Fábio Feldman e tem alguns artigos na Constituição que eu ajudei a escrever. E quem me indicou para o Prêmio Global 500 da ONU foi o Fábio Feldman, por conta dessa ajuda que eu dei na Constituição. Então, hoje, muitos dos artigos que tem lá na Constituição foram graças a esse trabalho que a gente fez. Então, eu acabei indo para o Rio de Janeiro, saindo de São Gonçalo, por conta desse meu trabalho mais focado na questão ambiental para o Parlamento. E aí, eu passei a sentir uma necessidade, já entrando na década de 90, eu passei a sentir uma necessidade de que o movimento ambiental não fosse só ativismo, puro, simples, voluntário. Ou a gente tinha uma capacidade de ganhar dinheiro, de montar projetos para poder se equipar melhor, ou a gente não iria muito à frente. Então, eu montei o chamado Projeto Terra Alerta, que depois acabou sendo abraçado pelos defensores da terra, junto com vários companheiros ambientalistas. Defensores da terra é uma ONG que existe até hoje também. eu fui o primeiro presidente, o Mink era o vice, e a gente criou o Projeto Terra Alerta, que era basicamente, equipava o ambientalista com carro, combustível, equipe técnica. Nessa época, a gente contratou o Mário Moscatelli para dar suporte na área de Manguesal, contratamos vários especialistas para nos dar suporte. Depois, a gente comprou decibilímetro para mudar a poluição sonora, e fomos ali na PUC, naquele prédio da PUC, aquele minhocão que fica em cima da outra estrada que passa embaixo, e a gente identificou que a poluição sonora naqueles apartamentos era mais de 80 decibéis, graças ao decibilímetro que a gente comprou com o Terra Alerta. E aí foi feito todo um trabalho de revestimento acústico para que o som não reverbalhasse mais para atingir aquelas pessoas que moravam ali. Ou seja, a poluição urbana, o meio ambiente urbano começou a ganhar uma grande importância nessa década de 90. Então, você vê, olha, 70, movimento ambiental muito focado na academia, 80, ele começa a despregar da academia, começa a ganhar a sociedade, os corações e as mentes, 90, aí a gente já está saindo da ditadura, já está vivendo épocas democráticas, há um fortalecimento da sociedade civil organizada em várias áreas, não foi só na área ambiental, na área do combate ao racismo, na área do combate à violência contra a mulher, enfim, várias coisas, esses anos, os noventas, foi realmente um grande boom para a cidadania ambiental no Brasil. E, já entrando nas novas décadas, a gente começou toda uma linha nova de ambientalistas se profissionalizando, para que as suas ONGs tenham dinheiro, para que eles possam contrapor informações que o Estado produz e que, às vezes, não são verdadeiras, são tendenciosas. Então, você precisa saber, os números de desmatamento são verdadeiros? Claro que não são. Então, como é que você sabe que não é? Porque você tem organizações, hoje, que têm recursos para ir lá. O Mário Mantovani, que você entrevistou para esse mesmo programa, o Mário, a SOS Mata Atlântica é um bom exemplo disso. hoje, hoje, ela produz informações de alta qualidade que os próprios organismos públicos vão na SOS Mata Atlântica buscar informação sobre geos de referenciamento, imagens de satélites. Então, isso só se tornou possível porque o movimento ambientalista abraçou a questão profissional. Então, veja bem, isso não é um processo histórico evolucionário da luta ambiental. Você continua tendo o ambientalismo na academia, como tinha na década de 70, você continua tendo o ambientalista, hoje, de empresas, uma Natura, uma empresa, eu diria que é uma empresa de ambientalismo. hoje, você tem ambientalismo nos próprios governos, com ministérios e meio ambiente, etc. Tem todo um arcabouro. Você tem ambientalismo dentro do judiciário, com curadorias de meio ambiente, etc., dentro da polícia. Hoje, o meio ambiente não é mais meia dúzia de sujeito abnegado e voluntário que ficava numa praça gritando salvem a floresta. Hoje, a questão ambiental está de tal forma em todos os ramos da sociedade que obrigou os ambientalistas a dar um passo adiante. Que passo adiante foi esse? A gente conseguiu, finalmente, que o mundo entendesse que o meio ambiente era importante e que precisava ser olhado. Aí, a empresa chega e fala assim, tá bom, entendi que eu tenho que ter a rima, que eu tenho que ter controle de poluição, o Estado entendeu a parte dele, todo mundo entendeu que tem que cuidar do meio ambiente. Como é que a gente faz isso? Aí, olhou para o ambientalista, vem cá, você ficou sempre dizendo que a gente não podia fazer tal coisa que a gente estava fazendo errado. Agora, a gente quer fazer certo. Como é que faz certo? Ah, como é que você produz de maneira sustentável? Como é que você recupera uma área que foi degradada? Como é que você recupera um solo contaminado? Então, o ambientalismo sentiu necessidade de se capacitar, de buscar conhecimento e se capacitar tanto do ponto de vista profissional, de engenharia ambiental que se criou, enfim, todas as carreiras ambientais, a própria biologia, que sempre foi uma biologia mais voltada para esse setor, o jornalismo, hoje, tem o jornalismo ambiental, tem curso na PUC de jornalismo ambiental. então, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista da sociedade civil organizada, ela também sentiu necessidade de organizar projetos, buscar recursos para poder produzir um vídeo como o que a gente está fazendo, até para que a sua voz possa ser mais ampliada e ganhar a sociedade. E aí, a gente chega na década de 90 e eu dei aquela parada e falei, bom, eu não preciso mais insistir com as pessoas, não preciso mais entrar no meio de um campo para espantar caçador. Onde é que eu posso ser mais útil? Onde é que eu posso contribuir mais, já que eu não posso fazer tudo? E aí nasceu a Rebia, foi aonde que eu... Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora, aí você chega em 1996, cria a Rebia e eu ia te perguntar exatamente isso, foi uma mudança de estratégia? Exatamente. Primeiro, eu não cheguei na Rebia primeiro, eu primeiro fui para a educação ambiental, como eu te falei, eu sou autor de vários livros, inclusive, eu escrevi Como Fazer Educação Ambiental que virou um curso à distância na UF, e escrevi vários livros na área de meio ambiente. Mas eu senti... Vamos colocar esse assunto daqui a pouquinho também. Vamos, eu senti o seguinte, que na verdade não é de meio ambiente que a gente está falando, a gente está falando de mudança civilizatória, é isso que diz respeito. A maneira como a espécie humana está lidando com o planeta não é uma maneira nem justa, nem ética, nem com os próprios semelhantes e nem com o planeta. E o maior prejudicado não vai ser o planeta nem as outras espécies, vai ser a espécie humana. Então, a gente tem que ter uma outra ética, uma outra filosofia, um outro pensamento, onde o ser humano deixa de ser o centro do universo, como o planeta Terra durante séculos foi o centro do universo, hoje o ser humano, ele ainda se acha, ele acha que o universo jura, gira em torno do umbigo dele. ele acha que tudo que existe é recurso para o seu desenvolvimento, que a natureza não tem nenhum direito em si, que as outras espécies não têm nenhum direito em si. Tudo está subordinado ao direito humano, só isso, ninguém mais tem direito. Isso não é verdadeiro, porque a espécie humana não consegue sobreviver sozinha, embora a ciência, a tecnologia e as cidades tenham se tornado nosso habitat, o nosso conforto, a nossa qualidade de vida, nenhuma tecnologia, nenhuma das nossas cidades consegue produzir biodiversidade, consegue produzir oxigênio, consegue produzir solo fértil para a gente plantar, consegue produzir clima, consegue produzir mudança climática. O ser humano, com todo o seu conhecimento, não produz nada que a natureza produz. Ele não consegue substituir os serviços ambientais que a natureza presta. Mas a natureza só pode prestar esses serviços se for garantido a ela os direitos dela. Que direitos são esses? Se eu chego numa área de nascente e desmato tudo, eu não vou ter água. Porque o ciclo das águas depende de que haja preservação ambiental nas nascentes, margem de rio, para que a água possa ser usada por todos nós. Senão o ciclo das águas já pegasse a água doce que veio das chuvas, vai jogar direto no mar, ela vai ficar água salgada e ninguém aproveitou ela. Vira salgada de novo. Então você precisa das florestas para que a natureza possa prestar serviços ambientais. O que isso muda do ponto de vista da filosofia? Muda que você começa a entender que o ser humano faz parte da natureza. O ser humano não é fora da natureza. Não é nós e ela a natureza. É nós a natureza. E você começa a perceber que a natureza tem direitos em si. Qual é o limite dela? É o limite de regeneração natural do impacto que ela sofre em função da nossa necessidade de desenvolvimento. Que limite é esse? Aí entra o conhecimento. Aí entra a academia. Porque para cada lugar, para cada ecossistema há um limite. Enquanto para a Mata Atlântica você fala em 10% de limite, para a Amazônia você fala em 50%. Ou seja, o bioma e o ecossistema só consegue entregar esse serviço ambiental se no mínimo aquilo estiver sendo preservado. Porque se não tiver ele entra em deterioração e aí não vai mais chover no Paraná, em Curitiba, no sul do país porque o ciclo das águas vai ser interrompido se a savanização da Amazônia continuar acontecendo como nesse momento está acontecendo. A queimada está direto lá, estão destruindo tudo. Então essa questão nos preocupa. Existe essa necessidade dessa mudança civilizatória. E isso não tem mais nada a ver mais com o meio ambiente. Isso agora já envolve a questão seguinte. Nós vamos preservar o nosso modo de vida, a nossa civilização ou nós vamos desaparecer? Porque isso também não é novidade nem para a espécie humana. Se você ler o livro Colapso, você vai ver que a espécie humana já colapsou várias vezes e começou de novo. Toda a civilização egípcia que durou um ano acabou. Os maias, outros mil anos, acabou também. Então nós também podemos acabar. E a natureza é tão resiliente que basta alguns anos sem nós que você vê o exemplo de Chernobyl. Está lá. Continua inviável para o ser humano botar o pé em Chernobyl. tão contaminado aquilo está lá. Mas a natureza já voltou. Cheia, voltou pujante. Então o planeta vai muito bem obrigado. Quem não está bem somos nós. Nós temos uma crise civilizatória a dar conta. Não é uma crise ambiental, ela é maior. Está certo? Então, o que eu percebi? Que este processo de mudança ele se fundamenta, Magela, em quatro, como se fosse uma cadeira em quatro perninhas, se faltar uma delas a cadeira vai cair. A primeira de todas elas é a informação. A informação ela precisa ser, não pode ser fake news, ela tem que ser informação verdadeira. Ela tem que apontar para a gente realmente a verdade dos fatos. E não é mentira. Se ela mantém a gente na mentira a gente não toma atitude. Segunda coisa, valores. Só a informação sozinha ela não muda. está certo? Qualquer empresa, qualquer pessoa que destrua a natureza tem conhecimento ambiental. Um caçador conhece muito mais do comportamento da flora que muito biólogo. Um lenhador conhece muito mais sobre as florestas do que muito ambientalista. Não é o conhecimento que te salva. São os valores. Esses valores vão ser trabalhados na educação ambiental. Então eu migrei da informação para a educação ambiental. Escrevi livros nessa área da educação ambiental. E aí eu percebi que só uma pessoa bem informada e uma pessoa com valores ela não é suficiente para produzir as mudanças necessárias. Ela precisa também ser ativa. Ela precisa ter a prática da transformação. Ela precisa do treinamento. E esse treinamento se dá com a realidade. Então, Magela, o que a gente percebe é que não é um processo fácil. A humanidade está nesse planeta há mais ou menos 100, quer dizer, a espécie Homo sapiens, está mais ou menos há uns 100 mil anos. É muito pouco. A revolução industrial não tem 400 anos, 500 anos. Nós somos muito recentes no planeta. Essa é que é a verdade. Então, a gente ainda não aprendeu uma função de coisa. Só que a gente agora, por causa do nosso estilo de vida predatório, a gente está precisando apertar o passo, está precisando ganhar, acelerar esse processo de mudança para dar tempo para que haja planeta, para essa geração e para as próximas. Porque senão a gente vai produzir um colapso antes disso. Entende? Então, não basta você ser mais bem informado, não basta você ser mais bem educado, não basta você ser mais ativo. Você precisa também, aí vem a quarta perninha, você precisa ganhar as outras gerações, porque a nossa luta não é a luta de uma geração, é uma luta que precisa engajar outras gerações nesse mesmo, vamos dizer assim, nessa mesma paixão, nesse mesmo engajamento. seja no campo profissional, seja no campo do voluntariado, seja em todos os ramos hoje que o conhecimento tem, mas você precisa informação de qualidade, você precisa educação ambiental para te dar valores, que só a informação sozinha não muda as coisas, você precisa de ativismo, botar a mão na massa, porque só você saber muito e só você estar muito bem informado e preparado, não significa que você vai ser um transformador da realidade se você não for para a luta, você tem que ir à luta. E por fim, não ache que a luta acabe em você, porque ela não acaba, parte do processo de lutar deve ser o de engajar novas gerações numa luta que precisa de muitas outras gerações para acontecer. e aí me preocupa muito quando eu vejo os jovens decepcionados, desesperançados, porque é natural, Magela, que o jovem crie expectativas de futuro para ele. Ele quer ter, quer poder casar, quer poder procriar, quer poder ter a casa dele, ter o emprego dele, quer poder ser alguém na vida. Isso é uma expectativa justa. Então, quando ele vai para o mundo, ele vai buscar uma formação, uma formação de baixa qualidade, ele vai buscar um trabalho e o salário dele é uma miséria. Sabe? Ele vai tentar construir uma moradia e impossível. Então, vive da mão para a boca. É natural que a decepção seja muito grande, porque a expectativa era justa, a expectativa não era grande, era justa, mas nem essa expectativa está sendo possível. Daí vem o balde de água fria que os jovens levam, quando tem que enfrentar esse duro cotidiano, levando, inclusive, indígenas, jovens, 14, 13 anos, a se suicidar. Porque eles não veem, não veem razão, não veem expectativa de futuro para eles. Isso é muito triste. O jovem hoje, não é só o indígena, mas o jovem hoje, aqui na nossa cidade, ainda mais se ele for negro, ele, infelizmente, ele vê muito pouca expectativa. sabe, hoje, eu tenho um filho que é pardo, bem escurinho, Daniel, e eu tenho que ver como é que ele é abordado por policial na rua, como se ele fosse um bandido, sabe? Não fazem isso com os brancos, mas fazem com os negros. Então, sabe, isso é ruim, a gente ainda está, ainda, defendendo o meio ambiente, ainda tem que lutar contra o racismo que existe na sociedade, contra a violência contra as mulheres, contra o abuso de crianças, quer dizer, a gente ainda está, ainda, num nível civilizatório, muito embrionário, a gente precisa acelerar o passo do nosso humanismo, porque o humanismo não nasce conosco, o humanismo é uma realidade que nós criamos para nós, a gente nasce homo sapiens, a gente não nasce humano, ser humano é uma invenção nossa, e a gente precisa reforçar essa utopia do humanismo, da democracia, sabe, do cuidado com o outro, da fraternidade com o outro, não só com aqueles que sofrem, são discriminados, mas também com o nosso próximo não humano, os animais, porque nós não somos sozinhos no planeta, então, eu migrei a minha atividade para desembocar em duas atividades básicas, que é a literatura, que eu continuo escrevendo meus livros, dando palestras nas escolas, já fui nesse Brasil todo, a soma dos meus livros são mais de um milhão de livros já publicados, impressos, distribuídos, palestras já dei para outro milhão de gente, então, aí você vai, dois milhões, e arrebia, atinge quanto? Também cerca de um milhão de pessoas por ano, oh, que maravilha, três milhões, que bom, sabe quantos milhões tem no Brasil? 220 milhões de brasileiros, nós não estamos fazendo cosquinha, nenhuma na mudança, então, esses números não devem nos iludir, sabe? A nossa luta ainda está só começando, então, o trabalho que você faz aí, junto à universidade, junto à sua ONG, aquela coisa maravilhosa que acontece lá no Paraná, que eu fui lá no Paraná, porque eu não esqueço mais daquilo, até hoje eu tenho na memória e tudo, foi muito gostoso o curso que a gente fez lá, a gente está só começando, a luta mal começou, sabe? Então, a gente precisa ganhar as novas gerações, os novos corações, as novas mentes, que podem estar nesse momento muito decepcionadas, com razão de estar, mas a gente precisa dar alguma esperança para elas, porque a nossa luta, eu e você vamos morrer, pasmo e você, você sabia disso? Vamos, eu e você, todos nós, essa nossa geração toda vai passar e a gente não vai ter chegado nem um pouquinho da vitória, a vitória não é para os nossos olhos, me lembra um pouco, Magela, aquela história da catedral da Idade Média, né? Que as pessoas, uma catedral levava 300, 400 anos para construir, não é isso? E aí, alguém perguntar assim, para que eu vou botar um alicerce aqui, que eu nem vou ver essa igreja pronta? Sim, mas se você não botar o alicerce, o outro que vai vir depois de você, vai ter que botar o alicerce que você não botou. Já se você botar o alicerce agora, o outro pode se dedicar às paredes, o outro depois ao teco, né? Então, nós, eu acredito que a gente está colocando o alicerce dessa mudança. As próximas gerações precisam fazer um pouco mais. Maravilha. Sempre maravilhoso te ouvir. Vilmar, você recebeu muitos prêmios ao longo da sua vida, dentre eles, acho que o mais importante é o Prêmio Global 500, né? Falamos dele. E esse prêmio foi entregue pelo Imperador do Japão. E aí, você quebra o protocolo que protagoniza um momento de grande repercussão internacional, mas por uma razão muito especial, né? Conta um pouco dessa história para a gente. Eu só vou reparar a questão que você falou de que eu quebrei o protocolo. E isso foi a ONU veio brigar comigo sobre esse argumento de que eu quebrei o protocolo. E eu argumentei com eles o seguinte, veja bem, se vocês não querem passar constrangimento, não dêem prêmio para o ambientalista, porque o ambientalista ele é guerreiro. O ambientalista ele se move porque ele é apaixonado por uma causa. Antes das mãos de um ambientalista se moverem em suas pernas, o coração dele já está comprometido na causa. Então, ele não vê limites na sua luta, na sua luta, né? Então, veja bem, eu fui convidado pelo governo do Japão para ir lá receber o prêmio Global 500 que me honrou muito, porque é muito legal você ser reconhecido pelos seus pares, pelas pessoas que vivem junto de você ainda em vida, né? Receber as homenagens em vida pela sua luta é uma coisa bacana e eu fiquei muito muito feliz com esse reconhecimento e são quase 200 países na ONU, então não foi uma coisa assim de uma pessoa, é o mundo inteiro dizendo, apontando o dedo assim, viu, Mar, muito legal o que você faz, pois bem, e o que eu faço? Resistência ambiental, é isso que eu faço, né? Aí eu cheguei lá no Japão e eu não sabia que eu ia falar para o imperador e eu achei que é só receber o prêmio, uma homenagem lá, alguma coisa assim. Quando me falaram que eu ia estar com o imperador, aí a tradutora, ela falou para mim assim, mas, Vilmar, você não pode falar com o imperador, que eu falei logo assim, opa, ótimo, então eu tenho algumas questões para tratar com o imperador, aí ela falou, não, você não pode falar com o imperador, você sequer pode olhar para o imperador, né? A história é essa, aí eu falei para ela assim, ó, vem cá, vamos entender o seguinte, eu não estou na minha casa, eu estava muito bem lá na minha casa no Brasil, vocês me convidaram para vir aqui, eu vim, com todo gosto, não cobrei nada para estar aqui, aí vocês dizem que eu vou estar na casa do meu anfitrião, isso é muito legal, eu vou ser recebido por ele, isso é bom para caramba, mas eu não posso falar com ele, eu não posso nem olhar para ele, eu acho isso um desrespeito comigo, eu acho um desrespeito com a minha pessoa, ou vocês não entendem nada de Brasil, ou vocês não entendem nada de humano, aí a mocinha botou a mão na cabeça assim, meu Deus do céu, mas você vai, você sabe que eu vou perder meu emprego, você vai falar, você não pode falar com ele, pois eu vou falar com ele, aí ela falou assim, mas eu não posso traduzir suas palavras, porque só os tradutores juramentados da casa imperial podem traduzir o que o imperador fala, e eu não tenho essa, eu não sou tradutora juramentada da casa imperial, né, eu entendo a sua situação, mas eu tenho um outro comprometimento maior, eu estou no Brasil nesse momento, numa campanha, a gente estava lá, enfim, com as organizações aqui do Brasil, numa campanha contra o Japão, que estava no Comitê Internacional de Baleias, querendo aumentar a cota de caça anual de baleias dele, de 167 baleias, eles queriam passar para mais de 600 baleias ao ano, e a gente estava aqui lutando contra, e o Brasil, infelizmente, do lado do Japão, porque o Japão estava negociando votos com a Malásia, e com outros países, tipo assim, vocês votam para que a gente consiga ampliar a caça a baleias, e eu voto Malásia para que você continue explorando madeira tropical, eu voto Amazônia para que você continue explorando a Amazônia, então, tipo assim, já estava havendo todo um acerto político de bastidor, né, para, e quem me mantinha informado era o Truda, que é um ambientalista dedicado à causa das baleias, né, e ele, lá no Cib, ele vai vir, mas a gente vai perder essa luta, o Japão já conseguiu os votos necessários, foi, pô, então eu só tenho uma cartada final, que é falar com o imperador, e você acha que eu vou deixar escapar isso? Se quiser, nem me dá o prêmio, não, eu não estou interessado em prêmio, se eu conseguir fazer uma pelas baleias, eu vou fazer, não deu outra, quando a tradutora disse para mim que não podia me traduzir, eu fui para o quarto do hotel, escrevi uma carta para o imperador, mas uma carta bonita, e aí apelando, porque o imperador, o filho agora saiu, ele saiu para assumir o filho dele, o imperador, ele é um dos especialistas em peixe do Japão, estudioso nisso, ele estudou sobre isso, um dos maiores especialistas sobre os peixes, e aí eu falei para ele, o meu apelo não é para o chefe de Estado, o meu apelo é para o ambientalista, o Japão está fazendo uma campanha junto com o Instituto Internacional das Baleias para aumentar sua cota de caça, eu sei que o senhor não representa o governo japonês, o senhor representa o Estado japonês, mas se o senhor puder dar uma palavra a favor das baleias, isso seria muito bom, então, eu entreguei a carta para ele e comecei a ter esse diálogo, e ele ficou olhando para mim sem entender nada, aí ele pegou, olhou para a minha tradutora e fez assim, um gestozinho com a cabeça, aí ela começou a traduzir as palavras dele, e aí a gente teve um diálogo ali que inclusive foi se esticando porque o imperador não é bobinho, e ele falou para mim assim, é, mas é uma questão cultural, vocês também lá no Brasil estão destruindo muito a Amazônia, safadinho, rapaz, ele ainda queria me explicar a safa, pois olha, eu também sou contra a destruição da Amazônia, eu também tenho campanha contra a Amazônia, se o senhor também me ajudar nisso, a gente vai se somar na luta contra o desmatamento da Amazônia, mas também eu tenho uma luta para salvar as baleias, né, e aí o imperador olhou para o ministro do meio ambiente, que estava do lado assim, né, aí fez um sinal assim, com a cabeça assim, para o ministro, de que era para considerar o meu pleito, né, e se estava havendo uma campanha abusada do Japão para ganhar os votos, que aquilo parasse, né, resultado, a gente venceu ali, e eu ainda tive uma conversa depois, o ministro do meio ambiente, depois que acabou o diálogo, ele me chamou para um canto lá, aí eu estava conversando com a governadora de Tóquio, que tinha sido recém-eleita, ela estava tomando posse ainda, como governadora, o ministro do meio ambiente e o responsável pela, pelo CIP, o responsável do Japão no CIP, que é exatamente quem estava fazendo essa mutretada toda, né, e aí eu conversei, eu lembro que o, a governadora do Japão falou dos empregos, aí eu respondi, claro, eu estou reduzindo um diálogo de uma hora em três palavras, em três frases, eu argumentei com ela, contra-argumentei com ela que a indústria de turismo de observação de baleia ia gerar muito mais emprego do que a indústria de caça-baleia, que os navios que caçam baleia continuassem caçando imagens de baleia, para levar para os turistas para ver baleia, porque ninguém caçava melhor baleia do que os caçadores, então que eles agora sejam orientados para caçar a imagem de baleia e não mais a baleia em si. E aí veio o ministro do meio ambiente e saiu com a pérola dizendo que assim como vocês têm aquela caça do boi lá na aquela farra do boi em Santa Catarina, nós temos aqui as nossas atividades culturais, que podem não ser as atividades que a gente gostaria também, mas elas existem. Olha, o ministro, eu também sou contra a farra do boi, eu também luto com aquilo lá, se o senhor puder nos ajudar a ganhar essa luta lá, eu topo. Agora, eu continuo achando que o argumento cultural de caça-baleia não se sustenta, assim como o Japão parou de, embora fosse da cultura das japonesas enfaixar os pés para ficar com aqueles pés pequenininhos, aquilo fazia mal para as pessoas e o Japão parou com isso. Então, meus aplausos ao Japão, quando uma cultura é ruim, ela pode, deve ser multada. Então, foi esse diálogo assim, estressante, e aí o pessoal, o rapaz, o senhor do CIB, ele falou, sim, mas o que vocês querem? Eu quero que passe de caçar baleia. Então, a carta que eu encaminhei ao imperador foi nesse sentido. Eu fiz dois pedidos. Eu pedi que parasse de caçar baleia. Zero. Acabou a caça. Mas se não fosse possível que o Japão se mantivesse na cota que o CIB autorizou para ele. E aí, foi essa tese que ganhou. Com isso, quantas baleias deixaram de morrer por causa desse constrangimento que, para mim, não foi constrangimento nenhum. Para mim, foi. Eu estava no lugar certo, na hora certa, sabe? E depois, o próprio Truda, várias instituições de defesa das baleias que já estavam meio desanimados, achando que tinham perdido a luta, vieram me agradecer muito, que foi uma reviravolta nos últimos segundos do segundo tempo. Sabe? Então, eu acho que isso é um pouco ser ambientalista. Sabe? Para o Japão, ele pode considerar esse quebrar protocolo? Eu não considero. Sabe? Eu acho que se você me chama para visitar a sua casa, mas você não viu, mas eu te convidei, mas você não pode sentar nesse sofá aí não, tá? Você fica em pé aí. Isso é um desrespeito. Então, eu acho que eu fui desrespeitado primeiro. Sabe? Mas, claro, eles não se convenceram nisso, não. Tentaram caçar meu prêmio, tentaram, falaram aí com o pessoal do PNUMA aqui do Brasil para chamar minha atenção, para pelo menos que eu fizesse uma retratação. E aí, o Fábio Feldman me ligou. Olha só, ligaram para o Fábio Feldman porque eu não dei bola nem para o PNUMA nem para a ONU. E falei mesmo que ia caçar o prêmio, pode caçar. Eu já consegui o que ir mesmo. O maior prêmio para mim é as baleias que não morreram. Aí, o Fábio Feldman falou, Vimar, eu estou ligando para você, mas não é para te pedir nada não, cara. É para te parabenizar. É isso que um ambientalista faz. Eu tenho o maior orgulho de ter indicado você para o prêmio por causa disso que você fez. Se você fizesse diferente, eu ia ficar chateado. Então, eu já falei lá para a ONU, se vocês não querem passar por esses constrangimentos, não cria prêmio ambiental, não. Vai dar prêmio de destruidor, prêmio para caçador de baleia, prêmio para desmatador, prêmio para... Não faz prêmio ambiental. E o prêmio ambiental tem essas questões. Um ambientalista é apaixonado pela causa que ele defende. Que história maravilhosa, Vimar. Eu vou falar de educação ambiental agora. Eu, uma vez, assisti uma palestra sua e nós nem nos conhecíamos ainda, quer dizer, isso tem muitos anos. mas eu me lembro claramente você dizendo que o problema do Brasil era um problema de educação. Quer dizer, se nós tivéssemos uma boa educação, não precisaríamos de educação ambiental, de educação sexual, educação com trans, etc. Você continuou pensando assim? Exatamente. É o que eu penso. Nós não temos educação, infelizmente. porque a questão ambiental e a própria realidade está mostrando isso para a gente, nesse nosso papo aqui, a gente viu, a gente deu uma rápida passada pela década de 70, 60, 80, 90, até os dias de hoje. A gente fez aqui 50 anos de história aqui rapidinho numa conversa. Então, quem acha que eu sou muito prolixo, me desculpe, mas eu acabei de falar de 50 anos aqui em menos de uma hora. Então, realmente, se eu não for prolixo, a gente não vai conseguir se entender. Olha o quanto a gente evoluiu do ponto de vista do pensamento ambiental a ponto de hoje tem alguns ambientalistas que defendem que não tem nem mais que ter Ministério do Meio Ambiente. O Meio Ambiente não precisa de um ministério para si, porque o ambiente, o meio ambiente tem que estar em todos os órgãos da gestão pública. Sabe? A educação, na educação, na saúde, na agricultura. Então, a rigor, o meio ambiente pode ser só um birô técnico ligado ao prefeito, ligado com consultores técnicos, ligados às universidades, onde o secretário de águas e esgoto de uma prefeitura ou o ministro de infraestrutura urbana da presidência da república vai lá e apresenta uma demanda. Olha, eu estou com esse problema ambiental aqui, como é que eu levo saneamento para tal lugar, como é que eu faço tal coisa? E ali vai passar por uma área frágil do ponto de vista ambiental. E aí, contrata lá a universidade, contrata especialistas para dar a solução. A rigor, você não precisa mais nem de uma gestão ambiental, não que você não precise do gestor ambiental, mas você não precisa de ter um lugar, um departamento para onde eles tenham que ficar. Por quê? Por que que essa questão ela é importante? Porque quando você compartimentaliza numa caixinha um saber que tem uma natureza holística por si só, como é o meio ambiente, você mata, você mata esse saber. Por quê? o cara da educação, da agricultura, da saúde e da defesa civil acha que não tem que cuidar de meio ambiente, porque tem um órgão lá para fazer isso. Quando é o contrário, todo mundo é que tem. Sabe? Então, são questões que a gente ainda precisa evoluir no processo de mudança da discussão da gestão ambiental, que não teria que ter um órgão para cuidar disso, para evitar a compartimentalização. Como é que a gestão pública é feita hoje? Dentro de um regime democrático, você precisa ter maioria no parlamento para governar. O que o prefeito, o que o governador, o que o presidente da república fazem para poder ter essa maioria parlamentar? Trocam. não estou dizendo que é moeda de troca, toma lá, dá cá. Não. Vê qual é a... O que aquele partido defende de propostas, o que o outro defende de propostas, vê o que tem de comum nas propostas entre eles e faz um acordo democrático para que tal partido que tem representantes lá no parlamento possa abraçar aquela causa, seja na educação, no meio ambiente, etc. Então, acaba aquele partido indicando alguém para aquela caixinha da administração. E esse é o problema, porque aí você fica com o partido A cuidando do meio ambiente, partido B cuidando de educação, partido C cuidando de... E aí eles não se falam, porque são todos competidores entre eles pela atenção e o voto do eleitor. E aí, mesmo que você no meio ambiente queira fazer um trabalho holístico dentro da administração, você tem dificuldade porque você vai procurar o sujeito da saúde ou da educação e o cara não quer nem te receber porque ele não é do teu partido, ele vai botar azeitona na tua empada por quê? A não ser que você bota azeitona na empada dele. O olhar passa a ser não mais do interesse público e do interesse partidário. Isso acontece na democracia. Então, eu acho que o meio ambiente ele foi muito, assim, foi correto a apropriação dele numa caixinha. Mas, porque antes, ninguém queria saber de meio ambiente. Então, você precisou criar uma caixinha, um quartelzinho, uma fortaleza. Agora, a gente precisa derrubar os muros dessa fortaleza. Agora, o meio ambiente precisa entrar em todos os saberes de uma gestão pública. E aí, eu volto para a educação. Eu acho que quando você compartimentaliza educação para o trânsito, educação sexual, educação ambiental, educação é para a vida. Então, quando você, quando alguém, um jovem, uma criança, chega no banco escolar, ele não foi ali para aprender apenas matemática, português, geografia. Não, ele foi ali para adquirir o arcabouço que permita a ele atuar no mundo para onde ele está indo, para o futuro para onde ele está indo. Então, a escola e o projeto educacional, ela tem que ter uma competência para preparar esses jovens para este futuro. Um futuro onde o meio ambiente tem que estar em todas as atividades do conhecimento humano. Então, eu acho que nem tem que ter educação ambiental, tem que ter educação com E maiúsculo. E o meio ambiente vai estar em todas as questões que você tratar dentro do saber humano. Infelizmente, aí eu estou falando de utopia, eu acho que deveria ser assim, Magela, para o futuro. não é ainda. A gente está ainda trabalhando dentro de caixinhas, infelizmente. Mas eu pretendo que esses muros sejam derrubados. Dilma, nesse, já estamos partindo para o final, queria só mais duas perguntas. Nesse mundo cheio de informação, como transformar essa informação em conhecimento? São coisas, é muito legal isso que você coloca, porque essa é a grande questão hoje. Hoje, a gente pode falar de poluição da informação. Tem informação demais, então você tem que ter a capacidade de colocar foco. Então, é o que eu chamo de técnica do farol. Você precisa botar foco na informação que você realmente quer dominar, aprender, mas nunca esquecendo que quando você põe luz sobre alguma coisa, vai ter outras coisas nas sombras. Se informar é sempre uma escolha. Então, você precisa saber fazer a escolha certa. agora, só você saber muito de um assunto não transforma isso em conhecimento. Para virar conhecimento, tem que haver uma reflexão sua. O que que fica da educação no sujeito, depois que o sujeito passa pela escola, estuda e faz prova e tem todo um arcabouço de conhecimento que ele recebe sobre todas as áreas. E aí, ele se faz, se forma, ganha um diploma. Daqui a cinco anos, dez anos, ele não lembra mais de nada daquilo. O que que ficou? O que que ele lembra daquilo? A educação que ele recebeu. Ele se tornou uma pessoa melhor, ele se tornou uma pessoa apta a atuar no mundo. Então, educação, ela tem esse papel transformador. E quem faz isso não é a informação, é a educação que vai trabalhar valores no sujeito. Agora, essa educação, eu volto um pouco a falar das quatro perninhas. A informação, e eu volto a lembrar a situação do caçador. ele às vezes tem informações e conhecimentos sobre a rotina dos animais que ele caça, muito mais que um ambientalista. Porque ele se dedica àquilo, ele botou foco naquilo. Eu quero caçar bicho, eu quero conhecer as trilhas, eu quero conhecer os hábitos, os cheiros, etc, etc. Então, ele se informa, transforma esse conhecimento e usa isso para matar. Então, não é porque você tem informação e tem conhecimento que os seus valores são do bem. Bom, lembra aí, todo o nazismo que nós tivemos aqui, houve inteligência, houve conhecimento e houve informação para os nazistas assassinarem 11 milhões de pessoas, construir formas crematórias, construir bombas. A própria bomba atômica tem que ter muito conhecimento para fazer uma bomba atômica e nem por isso essa informação, esse conhecimento está sendo usado por bem das pessoas. então, você precisa trabalhar valores. E aí, Mangela, entra a questão da espiritualidade, não da espiritualidade que eu digo do ponto de vista religioso, é porque quando você fala de espiritualidade, a religiosidade é parte da espiritualidade, mas o amor é espiritual, o amor não é físico, a amizade é espiritual, a vontade de defender o meio ambiente, o engajamento, tudo isso é espírito. Então, a gente precisa permitir que os jovens, enfim, que aqueles que buscam o saber, eles tenham acesso à informação de qualidade e não essa poluição infernal que está aí, que hoje em dia você já não consegue mais definir o que é verdade do que é mentira. A informação virou uma poluição infernal. Muita gente de baixíssima qualidade dando a sua opinião como se fosse grande estudioso do assunto, sabe? Qualquer um fala qualquer coisa hoje, está aí o Facebook, as redes sociais, que não há filtro. Então, o cidadão, o jovem, enfim, ele precisa fazer o filtro dele e para ele fazer o filtro dele ele tem que ter educação, que é essa educação que vai transformar esta informação no conhecimento que ele precisa. Senão, vai ser só mais informação, ele vai ficar um grande papagaio repetindo a informação mas sem conhecimento algum. E aí, tudo isso tem que estar associado a uma espiritualidade para o bem, para o humanismo, para a fraternidade, para a justiça, para combater a discriminação, para buscar a distribuição de riqueza, sabe? Então, esses valores espirituais não estão sendo trabalhados hoje em lugar algum. Porque quando você fala de espiritualidade, as pessoas associam a religiosidade e a religião cuida cada uma, a evangélica, o bandista, a católica, cada uma vai puxar a brasa para a sua sardinha para fazer a... enfim, conseguir os seus fiéis, vender a sua verdade, né? Mas não tem ninguém trabalhando o humanismo, a fraternidade. Isso, a rigor, teria que estar sendo trabalhado em casa, sabe? e muito nas práticas, porque você chega lá e fala assim, o filhinho, você não pode bater no coleguinha lá na escola, não, nem assim, você tem que dialogar. Se você não consegue ter diálogo com ele, procura uma terceira parte, procura direção, procura professora, né? Mas você não pode dar um soco no seu coleguinha. Aí, esse menino vê a mãe espancando o pai, vê o pai espancando a mãe, quer dizer, o que eles falam não combina com a prática deles. E o jovem, hoje, ele se orienta num mundo de informação cada vez mais, assim, poluída, ele se orienta muito mais pela sua prática, pela prática daqueles que ele admira, do que pelo que, na verdade, a pessoa está falando, sabe? Então, você fala assim, não roube, meu filho, mas aí você vai lá e passa a perna num tributo, comete um erro aquele, e pensa que a criança, que o jovem não está vendo aquilo, está vendo. Sabe? Então, são questões, você tem que honrar pai e mãe, aí o cara não honra pai e mãe, você tem que honrar o seu casamento e está lá você pulando de galho em galho, né? O jovem está olhando isso tudo. Do ponto de vista espiritual, que construção ele está fazendo? Ele está se tornando um ser humano melhor ou é mais um ser humano hipócrita desse mundo? Entende? Então, eu acho que essa responsabilidade cabe muitas famílias, porque a gente se olha para o professor e acha que o professor tem que passar determinados valores para os alunos, quando o professor está lá para ensinar português, matemática, geografia, história, ele é um trabalho de mãos unidas com os pais, com a sociedade. hoje em dia está se transferindo tudo para a escola, está se pedindo que o professor faça um trabalho que a sociedade e os pais também têm que estar fazendo. Então, transfere para o professor uma responsabilidade que ele não foi preparado para isso, né? Então, você encontra um aluno em sala de aula, às vezes, que é um verdadeiro troglodita, joga a carteira e destrata todo mundo, não tem a menor educação para nada, não tem atitude de querer conhecer coisa nenhuma, não é motivado para aprender nada, já chega ali decepcionado e quer desaguar as frustrações dele nos outros. Então, você percebe aonde a questão ambiental vai nos levando e que ela, quando ela sai da caixinha, ela abre uma caixa de Pandora, percebe? Ela vai mexer com o humanismo, fraternidade, espiritualidade, vai envolver a questão civilizatória. O ser humano no seu projeto de vida, o humanismo, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos por uma escolha que fazemos de ser humanos, não é? E a gente está falhando nessa utopia. Por falar em escolhas, Leuvar, para terminar, no seu blog, onde você conta a sua vida, aliás, uma história incrível, não é? você termina dizendo que escolheu ser feliz. E aí? Que escolha foi essa e como ser feliz? Você é um provocador, né, rapaz? A questão é que a gente não veio a esse mundo para sofrer. a gente não veio a passeio, né? E isso envolve uma questão de você refletir qual é a nossa missão aqui. Há um propósito, olha a questão da filosofia, há um propósito para a espécie humana no planeta, porque quando você estuda em biologia, toda espécie ela é um êxito evolucionário, né? Porque a regra na natureza é a extinção, tá certo? Nós, das espécies que a gente conhece, elas não representam nem 1% das espécies que já existiram, 90% já se extinguiu, né? Então, a extinção é a regra. Aqui é muito simples, escreveu ou não leu, desaparece, né? Não existe na natureza um sentimento, um valor moral ou ético na natureza. Isso não existe. Isso existe em nós. Aí você pode provocar e falar assim, mas pera, você não falou que nós somos natureza, a natureza somos nós? Pois é, mas então você não me faz pergunta. Nós temos 5 minutos, tá, desculpa. Você me faz uma pergunta complicada, como é que faz para ser feliz? Me dá 5 minutos, pô. Aí, o que acontece? Existem, existe de uma certa maneira um propósito, sim, que é o de ser bem sucedido na sobrevivência sobre o planeta, bem sucedido na adaptação ao planeta. Então, assim como a águia enxerga 600 vezes mais do que a gente, qualquer cão tem um olfato 400 vezes maior que o nosso, a abelha enxerga a luz ultravioleta, o elefante se comunica com o ultrassom que vem através das suas patas. Então, não tem essas coisas, essa história de espécie superior no planeta. Isso é uma filosofia que a gente conquistou para nós, um direito que a gente conquistou para nós que é um direito absolutamente falso. Nós temos uma superioridade, sim, que é a da consciência. a consciência existe no macaco, existe em várias outras espécies, mas nenhuma tão evoluída a ponto de você poder fazer escolhas que te libertem dos instintos. Então, o instinto age em nós, mas nós somos o resultado das nossas escolhas. E aí eu vou me encaminhando para a pergunta provocadora que você fez. Qual é a nossa escolha em relação à nossa existência? A nossa escolha é tentar corrigir os erros que a gente vem praticando no planeta e viabilizando, tornando a vida das outras espécies o inferno e transformar. Nós somos o inferno das outras espécies e nós somos infernos para nossos próprios semelhantes. Nós estamos tornando a vida de muita gente uma miséria, uma pobreza. Nós, quando eu digo nós, eu digo a humanidade em si, mas até aí é importante lembrar isso, quando a gente fala nós humanos estamos destruindo nós humanos. Preste atenção nisso, não é nós humanos, porque a responsabilidade por escolher não é igual para todos. Então, eu não escolho agrotóxico, eu não escolho matar baleia, eu não escolho um monte de coisa, eu não escolho explorar, eu não escolho ser racista, então eu não escolho uma porção de coisa. Então, eu faço, eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas, e eu sou responsável por elas, mas eu não sou responsável por uma série de outras escolhas que estão levando à destruição do planeta. Então, se a responsabilidade sobre o poder de modificar a realidade não é igual para todos, onde uns podem mais e outros podem menos, então não é verdade dizer que os humanos estão destruindo. Tem uma parte de humanos fazendo isso, e tem uma parte, uma grande maioria tentando fazer o certo, fazer o bem. Então, nós somos animais morais, nós sabemos distinguir o bem do mal, os outros animais não sabem, nós somos éticos, nós criamos regras de comportamento para nós, claro, mas aí o comando vermelho também tem ética entre eles, um pode caguetar o outro, mas a ética, o certo seria se a gente falar no plural em ética, éticas, são muitas. Então, a questão da felicidade está na questão das escolhas e do propósito, nós temos a capacidade de escolher, um animal não pode escolher ser feliz ou infeliz, nós podemos, isso é uma característica nossa. Agora, a gente não veio ao mundo a passeio, no mínimo, a gente tem que consertar o que a gente está fazendo de errado, no mínimo, porque a gente também não tem que ter arrogância de achar que a gente é melhor que 5 bilhões de anos de evolução da natureza, e que a gente veio aqui para consertar alguma coisa que a natureza não fez direito, claro que não, mas por que que em nós a natureza se tornou consciente? Isso é uma questão de filosofia, por quê? Porque em nós ela passou a perceber que ela é a natureza, porque até então ela não tinha esse conhecimento, se nós somos natureza, em nós, nos humanos, a natureza se tornou consciente de si própria, por quê? Por que critério? Só para a gente sobreviver melhor? Então, o que a gente vai fazer com a nossa existência? Além de dedicar ela a consertar o que a gente está fazendo de errado, mudar o modelo de desenvolvimento, por exemplo. Mas o que a gente vai fazer do ponto de vista da minha existência que é curtinha? Ser feliz, ser feliz no sentido de explorar ao máximo as possibilidades e potencialidades que eu, enquanto ser humano, posso ter. Então, não é justo. se eu tenho dois braços, por que eu vou andar com o braço sempre grudado no corpo? Se eu posso usar os dois braços? Por que eu vou escolher ser menos do que eu posso ser? Eu preciso me desenvolver para usar todo o meu potencial. E quando você tem sistemas injustos, autoritários, que impedem que você seja o melhor de você mesmo, você tem o dever de lutar contra isso. Então, a felicidade felicidade não é você viver como uma Alice no País das Maravilhas, sabe? Oh, alienado de tudo. Não. Parte da felicidade é lutar para produzir mudanças. Sabe? Para que você possa construir um mundo melhor para você e para os outros, incluindo nos outros, os não humanos. Eu considero isso uma vida feliz, considero isso ser uma vida boa. maravilha, que honra, que prazer, que felicidade, que privilégio ouvir você, Vilmar. Agradeço muito esse tempo que você dedicou aqui a esse projeto, né? É um atrevimento meu tentar te entrevistar, né? Imagina. Felicidade, meu. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim, para a gente aqui que está trabalhando comigo. Obrigado. Obrigado. Esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Se inscreva no nosso canal. Nos vemos na semana que vem com mais um convidado. Até lá. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti